Eis aqui uma demanda do fumo com a cachaça Um casal que veio ao mundo só para fazer desgraça Se apostando da matéria, traz doença e faz miséria E de um péssimo vício não passa O fumo com a cachaça se encontraram na feira Ele calma e paciente, ela muito arruaceira E prestaram juramento, se uniram em casamento Numa mesa de bebedeira Ele preto e ela loira, mas cada qual bem trajado Ela com roupa de vidro e linha abada enrolado Preto vestido de branco, portando um sorriso franco Por todos conceituados O fosso botava fogo para o casal namorar O café foi testemunha para o cigarro casar O tiragosto apoiou e o copo foi quem levou A cachaça para voltar Ela quente e ardelosa, ele amargou como o fel Todos dois entorpecentes, cada qual o mais cruel Em um baixo mérito e triste, este casal infeliz Passou a lua de mel Depois os dois se voltaram para a vida costumeira O fumo se dividiu, entrando numa carteira A pinga foi trabalhar, ficando de bar em bar, sentada na pateleira Os dois fazendo no mundo festas e farras medonhas Junto com os seus parentes, sem costume e sem vergonha Erva e droga, heroína, comprimido e cocaína E a sua prima maconha O álcool é pivô de tudo, pois da bebedeira é pai Todo traçado de copo, com certeza ele vai É triste o seu resultado, quem do álcool é viciado Da miséria nunca sai Fica rico e orgulhoso, não se une com ninguém Incha o corpo e perde o sangue, acaba tudo que tem Quem do álcool é viciado, fica um sujeito arrasado Pra séculos sem fim, amém Então com este negócio da cachaça derribar Deixando o sujeito doido e dá logo para brigar O fumo foi engrossando, com ela se chateando Começou a reclamar Disse o fumo pra cachaça, és um traste de maldade Pois só quem gosta de ti é gente sem qualidade Porém eu sou diferente, amigo de toda gente da alta sociedade Disse a cachaça, você é sozinho até demais Vive bancando bonzinho nas camadas sociais Mas o que eu faço não nego E o povo vive cego e não vê o que você faz O que eu faço é pela frente com o branco preto nobre Não faço como você que vive enganando o pobre Ataca constantemente e sempre matando gente De mal que ninguém descobre Disse o cigarro, você tem uma ação muito feia Pois quem se ilude contigo, morre, mata ou leva a peia E eu já vivo cansado de entrar acompanhado com os bebidos lá na cadeia Quando eu estou com você, vejo miséria e desgraça Mas eu andando sozinho não encontro uma ruaça Quando alguém está infeliz, me traga pelo nariz E todo nervoso passa Disse a cachaça, eu não sou como diz tão depravada Da garrafa eu vou pro copo e sou bastante assiada Já vi gente sem cigarro Fumaça, o judias, carro, a bagana da calçada Disse o cigarro, você é muito pior que eu Pois quem morre embriagado não sabe do que morreu Já vi muita gente louca Outros com a barriga louca que o filho do você comeu Disse ela, isto é verdade, mas tu és mais criminoso Quem te usa sempre morre sem pulmão e oceroso Com dor no pé do umbigo Sofrendo o maior castigo com um tumor canceroso A cachaça é muito menos um número de viciado Quem me usa sempre vive bastante desocupado Mas o fumo está alerta Quanto mais o cinto aperta, mais se fuma o desgraçado Quem fuma por ser nervoso, peço que não se aborreça Quem fuma pra ter memória é bom que não se esqueça Que ele fere o seu pulmão Traz chagas no coração e gera tumor na cabeça Mulher gestante que fuma é arriscando um defeito Nascer a criança lesa ou com um tumor no peito Um mondongo no pescoço, por outro um aleijão no osso Que nem o médico dá jeito O cigarro sempre traz grande falta de apetite Dor no canal da ureta, prende gás e dá gastrite Traz azia e queimadeira, dor nas costas com canceira Forte espirro e sinusite Às vezes de um ferimento no corpo de um fumante Encroa e vira eczema formando um tumor errante Se mistura com o sarro, se não deixar o cigarro Não tem cura que adiante Muitos que sofrem da vista que não lê mais o jornal Pensando ser da idade usa até óculos de grau Depois que deixa o fumo, ele vê um novo rumo E a vista volta ao normal Tem gente que fuma tanto que não resolve deixar Se gera um forte bronquite com grande falta de ar Sofrendo de noite e dia No peito catarroxia sem ter jeito de sarar Eu já mostrei como age o cigarro e a cachaça O fumo domina mais do sertão até na praça São coisas do satanás Que vem pra roubar a paz de quem o destino traz Quem for amigo do fumo ou de qualquer um parente Deste sujeito perverso está preso na corrente A morte está condenado antes do dia Marcado pelo nosso onipotente Muita gente usa o fumo como o arroz e o feijão Tem muitos que lhe mastigam como se vê no sertão Traçado pelo destino Homem, mulher e menino se vê com o fumo na mão Eu não sei como é que é o homem um gigante tão ladinho Cheio de arte e astúcia com um crânio muito fino Não tem força que afaste Para se livrar de um traste tão imundo e tão cretino Pois até mesmo o poeta é um homem tão cauteloso Muitos que abraçam o vício para lhe dar mais repouso A saúde se liquida e termina os dias de vida Cansado e tuberculoso Para sair do embaraço quero que o leitor me ajude O fumo é veneno lento se você não é tão rude Só falta agora escolher qual que você vai querer Se é o fumo ou a saúde Quem quer fumo leva fumo para deixar de pirraça Quem quiser deixar o fumo e se livrar da cachaça Deus vai te acompanhar E quem cachaça tomar vai levar fumo de graça Quem quer fumo e se livrar da cachaça 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 Obrigado.